O choro, você tem que aprender e discutir, sentir, sentir um clima, ela tem um clima de espiritual. O choro é o jazz brasileiro. Eu penso que é só a dignidade, só aquela coisa perfeita. Essa música ela não tem idade. Uma roda de choro tem um de 70, um de 15 ou de 40. Essa música é como se fosse uma comunhão, isso é fantástico. Tempo frio, ele faz o tempo quente, mas esse calo só falta falar. Ele adivinha até quando o tempo vai mudar. Já me ensinaram pra arrancar com alicate pra botar tomate, pimenta de cheiro. Tenha paciência, dona Margarida, eu não sou comida pra levar tempo inteiro. Eu tenho um calo que parece gente, quando chega o tempo frio, ele faz o tempo quente. Ele adivinha até quando o tempo vai mudar. Já me ensinaram pra arrancar com alicate pra botar tomate, pimenta de cheiro. Tenha paciência, dona Margarida, eu não sou comida pra levar tempo inteiro. Eu não sou comida pra levar tempo inteiro. Eu não sou comida pra levar tempo inteiro. Mas a senhora lembra ainda de algumas canções? Obrigado. Pode ficar alegre, né, Rô? Vem cá, confirmou o show no município de Niterói. Ah, que ótimo. Beleza.